Música Amanhã as temperaturas seguem baixas no amanhecer em todo o estado. E ainda pela manhã a umidade vinda do oceano pode causar chuvas fracas entre o litoral norte e a região metropolitana. Mas no decorrer do dia o sol predomina e deixa a sensação térmica agradável em todo o Rio Grande do Sul. Poucas nuvens na Grande Porto Alegre. A máxima pode chegar aos 22 graus na capital. Em Pelotas no litoral sul, tempo bom. Mínima de 12 graus. Variação de nebulosidade no norte. O dia começa com 6 graus em Passo Fundo. E a sexta-feira vai ser ensolarada na Campanha e também na fronteira oeste. Faz 22 graus em Santana do Livramento e 24 graus em Itaqui. E a sexta-feira vai ser ensolarada na Campanha e também na Campanha.